LTV Beats A vida é feita de fases e oportunidades Estamos de rolê na city, sigo sem passagem Encontrar os amigos da infância Lembrar dos tempos de criança Voltei nos dedos quem é de verdade, papo na balança A escola tive que parar Poder a minha família ajudar De ser forte não posso ramelar Eu não quero ver a minha coroa chorar Se eu for chorar de alegria Ou é de infelicidade Como ela fez chuca da tia Amo minha comunidade Como eu queria não devo voltar Aceitar a professora e poder estudar Essa é a vida louca, não posso reclamar Falava pra minha mãe que tudo isso ia mudar Dona Maria me dizia sempre ter humildade Andei bem esperto com a corcô de laço Pega mais contas que a barra usa a maldade Hoje to filmando eu passo mais Vamo que o dia de novo Sei bem onde eu quero chegar Sei que vou alcançar Demonstrar pro povo brasileiro Que um favelado tem o seu lugar Sei bem onde eu quero chegar Sei que posso alcançar Demonstrar pro povo brasileiro Que um favelado tem o seu lugar Tem o seu lugar Tem o seu lugar A vitória vai chegar É só questão de tempo A vitória vai chegar É só questão de tempo Passar pro povo brasileiro Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh do Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah ?